50 Languages 90 90 Imperative 2 Imperativo 2 Shave Faça a barba Wash yourself Tome um banho Lave-se Comb your hair Penteie-se Call Liga Begin Comece Stop Pare Leave it Deixe isso Say it Buy it Compre isto Never be dishonest Nunca seja desonesto Never be naughty Nunca seja atrevido Never be impolite Nunca seja mal educado Always be honest Seja sempre honesto Always be nice Seja sempre simpático Always be polite Seja sempre bem educado Hope you arrive home safely Espero que chegue bem em casa Take care of yourself Tome cuidado Do visit us again soon Volte a nos visitar em breve Go to www.50languages.com For the latest version And the books Big będzie Thanks Bye